Fala galera, Ronaldo Rossi, fino, elegante e sincero. Olha essa tacinha. Ele só ficando feliz, também elegante e sincero. Fino menos. Esse é o Cerveja 1 Minuto aqui da Cervejoteca, o lugar mais legal do mundo. Todo dia, 11 horas da manhã, um vídeo novo, só cerveja incrível. Fina, elegante e sincero, é como essa. Olha que belezinha. A Bodanza, uma Italian Grape Ale, lá do pessoal, lá de Porto Alegre, da Quatro Árvores. Se eu não me engano, essa foi a primeira deles que eu tomei. Houveram várias. E a proposta da Italian Grape Ale é uma base simples de pilsner e um pouco de trigo, sucesso. E a partir daí, você coloca um volume de mosto de uva e fermenta junto. Nesse caso, eles usaram a levedura de vinho branco. Esse lote é o primeiro que eles fizeram lá no passado, no instante de 2019. E mantiveram na maturação por 24 meses. Gente, essa garrafa desse garfim, porque ainda não tomei ainda, vou tomar agora com vocês. Então, eu não posso falar nada, mas eu sei que deve estar boa. Porque a outra é, de fato, sensacional. E mais do que a outra é ser sensacional. A proposta inteira do estilo é muito rica, é muito fina. E você tem um outro somatório a isso, que é o fato de ser uma das minhas uvas preferidas. Olha, fazendo propaganda de vinho agora. Eu vou servir. Olha, olha a classe do serviço. Olha a classe da perlage. Olha a classe da formação da espuma. Olha o serviço completo. Olha aí. Olha aí, que negócio mais lindo. Dá pra ver, né, Matheus, a perlage ali no fundo da taça. Não dá? Negócio sensacional. Matheus... Olha aqui, virado agora. Muito bem. Eu vou me deliciar. Enquanto as pessoas... Já gravamos hoje uns 200 vídeos. Um monte de hipa. Todo mundo foi feliz. Agora é minha vez de ser, de fato, muito feliz. Quatro árvores. Saúde! Puta que o pariu! Que cerveja boa! Sabe aquela lista das melhores do ano? Já atropelou. E tá fácil num rolê assim. Incrível essa cerveja. Você vai trazer as notas, de fato, muito pronunciadas da uva. Um pouco de funk esperado, claro, pra esse tempo todo de maturação. Uma acidez, um pouco de amargor. Ainda percebe um pouco de amargor do lúpulo? Pouco. Mas ali, pelo fato de não ter sobrado quase residual de doçura, acaba destacando. Gente, olha só. Uma das melhores cervejas de 2021 com facilidade. Saúde. Falei na outra hora. Saúde. Vou falar de novo. Saúde. Quatro árvores. Vida longa. Sempre por aqui. Pra comprar pessoalmente. Só chegar. Se quiser comprar pela internet. Essa não tá no e-commerce. Se mais se interessar, chama a gente nas redes sociais que chega pra vocês com facilidade. Amanhã tem mais. mais estrangeiros de frescura. Valeu! Vida longa. Vamos lá. Vida longa. 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 Legenda por Sônia Ruberti